Vamos fazer um passeio dentro de Itapes com paisagens que você jamais vai esquecer? Na nossa cidade está uma das maiores áreas preservadas no Gutiá. Então acesse o site www.lagoatv.com barra meu ingresso. Garanta sua vaga para essa experiência incrível. A partir da segunda-feira, 19 de fevereiro, no mercado público de Itapes, acontecem atividades importantes na produção do Gutiá. Com o objetivo de valorizar o uso consciente, a geração de renda e a conservação da espécie, as atividades serão voltadas aos produtores rurais, mas também à população de Itapes. Oficinas de trança, fibra, trama, polpa e culinária em grupos de 15 pessoas serão ministradas pela Emater Ascar, o Ergues, Embrapa, agricultores e artesãos a partir das 9 da manhã e seguirão durante toda a semana sempre nas dependências do mercado público, que fica na rua Mauá 395, no centro da cidade. O uso consciente do Gutiá nos recursos da sociobiodiversidade mostram que o respeito entre o homem e a natureza são condições para a construção de comunidades fortes. Com praticamente 100% de aproveitamento, o Gutiá é uma espécie tradicional na cultura gaúcha. O município de Itapes tem a maior concentração do Gutiá odorata, que fica entre Itapes e Barra do Ribeiro, as áreas de conservação do Gutiá-zal. No local, muitas espécies de Gutiás e também de animais, plantas e flores são encontradas pelas pessoas que agora têm a oportunidade de conhecer a trilha no Gutiá-zal. Se você quer aproveitar e também fazer parte da trilha no Gutiá-zal, acesse o site www.lagoatv.com barra meu ingresso. Ali você encontra uma camiseta como esta e também você encontra o ingresso para que você possa fazer um belo passeio no Gutiá-zal de Itapes. A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.